Olá, tudo bem com você? Pois é, não sei se você sabe, mas o trabalho que eu mais realizo é com mulheres. É ajudando as mulheres a melhorarem sua autoestima, a superarem as decepções da vida, principalmente a decepção amorosa. Então, eu quero hoje deixar um recado rápido aqui pra você, porque talvez você já tenha passado por uma decepção amorosa ou esteja em vias de passar por causa de comportamentos que você tem adotado na sua vida. Então, fica aqui um alerta pra você. Ame-se mais, cuide mais dessa pessoa tão especial que é você. E pare de colocar expectativas nos outros. A primeira expectativa que você tem que ter é em relação a você mesma, entendeu? Então, essa é a grande receita pra você não se decepcionar com as outras pessoas. Somos todos seres humanos. E ser humano é passível de erro. Todos nós erramos. E é muito difícil quando a gente tá num relacionamento e o outro, o parceiro, ele fica com expectativa demais sobre a gente. Então, cuidado com essa expectativa sobre a outra pessoa, porque às vezes você vai perder a outra pessoa justamente porque você está sufocando-a, sabe? Idealizando demais, endeusando demais a outra pessoa, bajulando demais, querendo agradar demais. Você tá ouvindo? Isso é um trovão. Aqui nós vamos ter uma tempestade logo mais. Mas é isso aí. Eu precisava gravar esse recado pra você, porque veio à minha cabeça, hoje eu conversei com uma pessoa que passou por uma decepção amorosa, violenta, tá sofrendo muito. Então, que fique esse recado aí pra você. Ame-se mais, tá certo? E pare de jogar expectativas demais nas outras pessoas, porque essa é a receita da desilusão, da decepção. Meu pai, o psiquiatra Elias Barbosa, que faleceu em 2011, ele sempre dizia pros seus clientes e pra família mesmo, o seguinte, se você não quer sofrer decepções na vida do ser humano, espere somente duas coisas, coices e alfinetadas. O que vier de bom é lucro. Aí você agradece, você aproveita. Mas é ser humano. A gente mesmo, sem perceber, dá coice e alfinetada nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que convivem com a gente. Tá bom? Então, pense nisso, cuide-se, ame-se e seja muito feliz. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.